Miguel é uma personalidade contraditória. Talvez o fascínio dele seja exatamente a contradição que ele representa. Ele foi o mais brilhante comandante operacional da geração dele. E sem dúvida, o líder mais carismático que já passou pelas fileiras da Polícia Militar. Até hoje ele desperta paixões e desperta óleos. Ele violou uns princípios que nós, soldados, consideramos intocáveis. Por exemplo, o rompimento da legalidade. Mas ele era um homem inspirado. Ele acreditava que o país precisava de mudança. E ele entendia que o risco que ele correu, o risco que ele expôs a própria memória dele e a vida dele, era pequeno considerado a missão que ele tinha. De trazer modernidade para um país medieval em pleno século XX. O Brasil mudou muito. E muito, em parte, pelo esforço do Miguel e toda uma geração que o acompanhou. Eu admiro muito o Miguel porque ele lutava por ideias. Mas foi um homem que sempre teve muito amor para os seus camaradas, pela sua instituição original, a Força Pública, a Polícia Militar. E deu prova disso em situações muito complexas. O que é o herói? Campbell disse que o herói é uma pessoa capaz de conceber um grande projeto. Capaz de qualquer sacrifício para que esse projeto prospere. Capaz de realizá-lo sem visar nenhum interesse menor. Sob essa esperma, Miguel é indiscutivelmente um herói da pátria brasileira. O Miguel é uma figura fascinante. Ele, para a geração dele, era um homem que tinha uma família de bem e pensaria duas vezes antes que eu olhava para entrar. Porque ele rompia com todas as limitações de um mundo muito formal. Eu quase disse um mundo mesquinho. Mas eu não posso dizer mesquinho. O que eu não vivi na perigo. Aliás, o fascínio da história é exatamente não conseguir reconstruir os mundos perdidos. Nós podemos, quando muito, tentar compreender. Jamais nós conseguimos reconstruir um mundo que já passou. O mundo do Miguel já passou. Nós conseguimos nos posicionar no que era o Brasil de 1924, 1922, enfim. A época que o Miguel era jovem. Mas a gente pode exercitar a nossa criatividade para tentar encarar como devia ser um jovem de um mundo social da força pública, fisicamente, ridículo, figura humana bonita, que era separar uma mulher, que vivia com outra mulher, que era oficial da Força Pública, era argentino, naturalizado brasileiro, era espírita e era socialista. Uma pessoa com essas características devia despertar muitos temores, muitos temores. Ele não era uma pessoa convencional para a época em que ele viveu. Mas, sem dúvida nenhuma, os valores que Miguel defendeu são valores modernos, são valores compatíveis com a atualidade. Miguel foi um homem que viu além de seu tempo. E, talvez por isso mesmo, talvez por ter essa consciência, o Miguel não tenha se importado tanto em registrar para a história um papel que ele sabia que seria seu e do camão negro. Prestes, que foi um homem do Céu, mas só que Prestes era um herói muito mais conveniente para aquela geração. Prestes era católico, Prestes era virgem, Prestes era filho de um juiz e de uma professora primária, tudo que ganhavam lá para a família. Prestes era um aluno brilhante, era o seu deserto, era gaúcho. Era um herói muito mais conveniente para o modelo da classe média emergente, precisava para o Brasil da década de 20. Como que um argentino socialista, divorciado, podia ser o libertador do Brasil? Era demais, hein? Agora, o Prestes talvez tenha permitido a construção do seu mito, porque convinha ao comunismo internacional que ele mantivesse a aura de líder, de grande timoneiro, de grande condutor militar, que o Brasil precisava então. Eu não conheci Prestes pessoalmente, e qualquer exercício que eu fizesse para dizer se ele era ou não vaidoso pessoalmente, seria um exercício para o qual eu não estaria habilitado. Mas o fato é que o movimento comunista precisava, na época, de um vulto sul-americano. E Prestes prestava bem esse papel, porque o Prestes era um convertido. E como tudo convertido, ele carregava em si a força da conversão. Quando hoje nós temos uma grande expansão de igrejas evangélicas no Brasil, e quando nós vemos um pastor subir ao púlpito e dizer, olha, eu fui um sequestrador, eu fui um drogado, eu fui um ladrão de banco e Jesus me libertou, isso tem muito mais força do que você chegar lá e falar, olha pessoal, vamos ser bonzinho, etc. O convertido tem uma força ideológica muito forte. O Prestes era um convertido. Ele não nasceu comunista, ele se converteu ao comunismo. Então, aquele papel que ele exercia, não foi ele sozinho que construiu. Jorge Amado ajudou a construir. A esquerda brasileira ajudou a construir. Ele era um homem talentoso de valores. O fato inegável que a história não tem como negar é que, por mais que a Anitta, a filha dele, a Anitta Leoprada, que é uma historiadora, com muita razão, tem uma vertente de paixão pelo pai dela, que é uma coisa prenatalmente compreensível. Mas o fato que a história não tem como negar é que quem comandou a coluna foi no dia apóstolo. Quem nos seus fundamentos daquela grande imagem foi no dia apóstolo. A coluna só subsistiu por causa do dia apóstolo. A divisão revolucionária só prosperou por causa da coluna paulista, comandava o dia apóstolo. Tentar mudar esse fato pode ser uma alternativa de racionalização, processo de justificação, mas não resiste a nada disso. Miguel é o grande homem da coluna. Secundado por os grandes lutos. O maior deles, talvez, o Luz Carlos Prestes. Mas o comandante foi Miguel Costa.